É isso aí, e aí pessoal, tranquilo, tudo tranquilo, aliás eu tenho que fazer do jeito que o crentinho gosta, e aí pessoal, tudo tranquilo, aqui é o Blau e esse aqui é um tira dúvidas ao vivo sobre o I3WM, que a gente chamou aqui de purgando o gnome da mente e já já a gente vai falar por que é o gnome, o que é o gnome nessa parada toda aqui. Aliás, o papo já está muito quente, está muito animado, a gente estava aqui dando risada antes de começar a gravação, eu estou com o Jitsi aqui ao lado, com o Creteu, o Simplex, o Moulin, o Ramon que gerou a necessidade desse nosso papo, que é um papo mesmo, é um tira dúvidas, onde não há um especialista, há vários especialistas e é assim que tem que ser quando a gente fala de I3WM, cada um na sua especialidade. Eu não ia falar cada um no seu fluxo de trabalho não, tá? Para saber o que que rola nos bastidores, você tem que participar desses nossos papos pelo Jitsi, né? Porque só na gravação você vai ficar por fora, vai ficar boiando nas piadas internas. Obrigado também ao Muzete, que está aqui com a gente, o Igor Muzete, o Guilherme Jardim, que foi o primeiro a chegar, eu não estava nem na sala, ele já estava por aqui. O Dante. Eu, risos o que? O Ramon sou eu? Não, eu sei que o Ramon é o Ramon Moulin, né? É porque você falou que o Ramon que trouxe essa dúvida para... Ah, desculpa, eu falei Ramon, não. Foi bem lembrado, Moulin. Quem trouxe a dúvida não foi o Ramon, foi o Rony, tá? Foi o Rony, que lá no grupo do curso Gnu, do professor Cretil, é o tio, né? Então, o tio trouxe essas dúvidas iniciais aqui da gente, mas todos aqui, né? Vamos participar com as nossas dúvidas, com as nossas soluções, com as nossas dicas, tá certo? Bom, antes de começar o papo propriamente dito, do assunto, é bom lembrar que a gente depende muito do seu apoio, e a gente precisa bastante do seu apoio, e na descrição do vídeo, aí da gravação desse nosso papo, você vai encontrar as formas de apoiar o nosso trabalho. Também, eu vou até pular um slide aqui, tá? Eu vou avançar. Também eu quero dizer que tudo que a gente vai falar hoje pode ser encontrado nos nossos vídeos lá no Odyssey, e também no YouTube, mas a minha prioridade, a minha recomendação é que você assista pelo Odyssey. Eu coloquei os títulos, mas tem o canal, arroba debxp, no Odyssey, e também tem link na descrição, e é só dar uma roladinha ali nos vídeos, que você vai encontrar esses cinco aqui, que eu recomendo muito, porque são mais atuais. Começa com uma live como essa daqui, instalando e configurando o i3wm, depois tem uma coisa um pouco mais avançada, que é como salvar e restaurar layouts no i3wm. O que é isso? Você não pode salvar os programas que vão em seus estados, quando você desligou esses programas, quando você encerrou a execução desses programas. Mas você pode salvar a disposição dos painéis do i3, os programas que serão carregados nos respectivos painéis, e simplesmente com um atalho, fazer a restauração do seu ambiente aí de trabalho, o ambiente que você cria para fazer o seu trabalho, não o ambiente de trabalho em um sentido de gerenciador gráfico, nada desse tipo, tá? Bom, isso aqui é um pouco mais avançado, mas é muito interessante. Faltou um H aqui, no trabalhando com variáveis, né? E eu vou editar aqui, porque eu estou usando o meu slideshell, o slideshell, depende de como você lê. Pronto, já está corrigido, né? Trabalhando com variáveis. Tem um vídeo sobre o StartX, e evidentemente é o StartX do ponto de vista do Debian, porque é o que eu uso. Se o Simplex e o Cretil, que agora estão parabolando a Bessa, quiserem depois fazer um bate-papo como esse, para falar sobre o início do i3wm a partir do TTY, como é diferente no Arch Linux, no Parábola, né? Parábola e outros sistemas parecidos, ou derivados do Arch. Só um pouquinho. Também tem um vídeo que eu acho que tem mais a ver com esse papo de hoje, que é o Não Utilize a Configuração Padrão, que não é uma ordem, não é uma regra que eu estou dando para você sobre utilizar ou não a configuração padrão. O que eu digo é que a configuração padrão, ela dificulta, ela vem com atalhos que dão a impressão de que você está amarrado para o resto da vida as opções feitas naquela configuração. E não é assim que funciona o i3wm, e eu mostro ali como você pode alterar de acordo com o seu gosto, a sua necessidade, e o seu fluxo de trabalho, né? Tudo isso é possível fazer no i3wm. Aliás, é a justificativa de você usar o i3wm. I3wm não é um ambiente de trabalho que vem pronto com as decisões de outra pessoa sobre como você deve utilizar o seu ambiente gráfico. Então, a única, a única não, mas a principal razão para você usar um gerenciador de janelas, especialmente o gerenciador de janelas com esse paradigma de janelas lado a lado, chamado de Tiling with the Managers, é justamente esse poder, esse controle que fica de volta, que é devolvido a você e que é tirado de você, na verdade, em outros ambientes. E eu vou falar aqui rapidamente sobre isso, e eu estou correndo um pouquinho, porque eu quero dar espaço para a gente conversar, para a gente tirar dúvidas, né? Primeiro, eu quero explicar por que a gente está usando esse título, purgando o gnome da mente. É porque o Rony, lá no grupo, ele estava comentando que ele quer purgar o gnome da máquina dele, mas ele estava cometendo erros e erros de comportamento, não são erros técnicos apenas, erros de postura diante do sistema que são herdados do gnome e de outros ambientes gráficos que deixam tudo mastigado para você e acabam tirando de você o controle da sua computação. E aí eu comentei com ele, né? Que antes de purgar o gnome da máquina, você tem que purgar o gnome da sua mente, porque é uma outra forma de se posicionar diante dos desafios que você vai encontrar na sua computação, tá certo? Das configurações que você tem que fazer, da forma como a coisa é montada. E aí, enfim, qual é a diferença de ambientes de trabalho? Uma das formas que o pessoal chama, né? Ambientes de trabalho, desktop environments, e os gerenciadores de janela. Então, a diferença principal é essa. Os ambientes de trabalho prontos, como gnome, XFCE, KDE, sempre estão no controle. Eles trazem para você uma série de recursos e esses recursos são moldados para que você trabalhe de uma determinada forma. Uma consequência disso é que você identifica de cara o que está sendo utilizado. Qual é o ambiente gráfico? Você olha, isso aqui é um XFCE, isso aqui é um gnome, isso aqui é um KDE. Enquanto que, nos gerenciadores de janela, você está sempre no controle. E quando você olha para o gerenciador de janelas de alguém, já configurado, bonitinho, você é incapaz de dizer o que está sendo usado. Porque a pessoa deixou do jeito dela. E a consequência disso é que quando você configurou o seu gerenciador de janelas, você deixou tudo do seu jeito, você olha para o seu desktop, você começa a trabalhar, você nem se lembra do que está sendo usado. não há animações para distrair você, não há decoração de janela para distrair você, não há um menu que você tem que clicar, que tem que realizar um determinado procedimento até chegar ao que você, de fato, precisa fazer. Então, são detalhes muito interessantes sobre gerenciadores de janelas. Aliás, eu falei sobre decorações, tem as suas exceções, porque gerenciador de janela não é tudo assim, lado a lado, só com bordinhas, em vez de ter a barra de título. Você tem o open box, que é excelente, e dá tanta liberdade quanto qualquer outro gerenciador de janela de outros paradigmas, mas apresenta ali uma barra de título que você configura e tudo mais. Só que eu achei que, apesar de você ter liberdade de configurar do seu jeito, de refletir na sua configuração o que você precisa fazer, e apesar também de eu ser um fã do open box, eu considero que esse tipo de gerenciador de janela, e aí entra o Fluxbox também, e outros boxes da vida, eles são um estágio onde você ainda está preso ao paradigma das janelas, ou seja, a janela diz para você onde está o seu trabalho, você tem que ficar arrumando manualmente as coisas, você ainda não descobriu que essas coisas são função do gerenciador de janelas e não estão sendo feitos por esses gerenciadores de janelas que adotam paradigmas e de colocar ali o frame com a barrinha de título, janelas flutuantes para lá e para cá. Então, são esses detalhezinhos, mas todo gerenciador de janelas tem esse propósito, dá a você a possibilidade de deixar o sistema do seu jeito, fazer aquela sintonia fina para que você não se distraia mais com as janelas e possa se concentrar no seu trabalho. Então, quando eu falo de gnome, eu estou falando de gnome e todo e qualquer ambiente de trabalho completo. Repito, XFCE, KDEA e outros que impõem, de certa forma, não por uma conspiração mundial, é pela natureza deles. Eles impõem para a gente uma forma de trabalhar. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando se aventura nesse processo de recuperação do controle da computação é mudar a forma da gente lidar com a computação. como é que é aquela história, o Cretil, lá do... que o pessoal sempre fala que dá trabalho, né? Liberdade dá trabalho. Liberdade cansa. Liberdade requer envolvimento. Então, você tem que mudar a sua forma de pensar. Até um determinado ponto, você estava ali e o sistema, o computador, o ambiente, o software, davam tudo para você dizer, olha, trabalhe desse jeito, trabalhe daquele outro jeito, você não tinha que pensar nisso. Quando você muda o paradigma, só para completar a frase, você tem que correr atrás das coisas, você tem que ler manuais, você tem que estar disposto a enfrentar cada uma das suas decisões como um desafio e superar esse desafio. Fala aí, Cretil. Eu tenho feito uma analogia que distingue esses ambientes já prontos e preparados, dos ambientes que não estão prontos e preparados e que cada um cria o seu, como a saída da infância para a vida adulta. Porque, na infância, alguém decide por você o que você vai comer, em que lugar você vai dormir, para onde você vai, onde você vai morar, etc. E é tudo muito fácil. Nenhuma criança tem que ficar preocupada com de onde vêm essas coisas. Quer dizer, nenhuma criança é um certo exagero, especialmente no mundo que vivemos. Mas, enfim, vocês entenderam o que eu falei. E na idade adulta é você quem tem que decidir. Então, não tem ninguém te tutorando, monitorando. Agora, é sempre um ambiente de desktop. A gente não chama de ambiente de desktop porque a gente não chama porque a gente usa um gerenciador de janelas e outras coisas para compor o nosso próprio ambiente de desktop. Então, o que eu uso aqui é um ambiente de desktop que usa como gerenciador de janelas o i3 e mais outras parafernálias tantas quantas eu desejar colocar e assim cada um faz o seu. Eu estava mutado aqui. Inclusive, é para destacar mesmo que a gente está falando de ambientes de trabalhos completos. Isso aqui é o diferencial. Completos e prontos, na verdade. Deveria ter a palavra prontos, inclusive. Porque, no final das contas, você também está utilizando e eu já nem chamo de ambiente de desktop porque desktop é mesa de trabalho. Então, eu chamo, inclusive, de ambiente gráfico. Todos são ambientes gráficos. Todos eles vão proporcionar uma interface gráfica para você trabalhar e depois de montados, você vai ter o seu ambiente de trabalho. O resultado de uma configuração do i3, por exemplo, é um ambiente de trabalho completo. Só não veio pronto para você. Só não veio dizendo como que você tem que trabalhar. A única coisa que o i3 e outros gerenciadores de janelas fazem para você é gerenciar as janelas. Isso foi uma discussão, inclusive, é uma discussão bastante antiga. Desde a época dos primórdios dos ambientes gráficos, havia gente que se revoltava, de fato, com essa história de você ter gerenciadores de janelas que não gerenciassem janelas. Ou seja, vamos falar do Openbox, que é um gerenciador de janelas também. O gerenciamento de janelas que o Openbox se limita a fazer é passar todos os valores, as identificações e os estados das janelas para alguma outra parte do sistema que fazia esse controle e desenhar um quadro ao redor das janelas, que é aquele quadrinho com a barra de título. Então, muita gente se contentava com a definição de gerenciador de janelas encerrando aí. Quando a gente foi para... Quando essa discussão começou a esquentar, o que se dizia era pera lá, tem que gerenciar a janela também quanto à disposição. Esse negócio de ficar uma janela em cima da outra, de uma janela, de você abrir uma janela e você não sabe em que área do seu monitor vai ser exibida essa janela, ou então, se ela vai ser maximizada, minimizada, isso tudo é um trabalho a mais que você está passando para o utilizador. Aí, o pessoal começou a se inflamar. Pera lá, gerenciador de janela tem que cuidar disso também. Tem que ser totalmente transparente para o utilizador o fato de você abrir. Como era nos terminais, como sempre foi nos terminais. No terminal, você abre aquilo que está ali ocupando a tela toda, isso ainda nos terminais mais antigos. Depois, em ambientes gráficos, você abre um terminal, ele está ali dentro de uma janela e você já não tem a mesma dimensão da coisa. Então, o pessoal que começou a brigar por esse lado do gerenciamento de janelas, por essa definição, por esse conceito de gerenciamento de janelas, foi quem iniciou a criação dos ambientes lado a lado, dos gerenciadores de janelas lado a lado, que ocupam a tela inteira, que é uma coisa, inclusive, que o Cretil gosta muito lá no desktop. Imagina você, o notebook já é uma tela muito pequena, num notebook de 11 polegadas, por exemplo, e você ainda ter que dividir o espaço desse display, desse monitor, com outras janelas. No gerenciador de janelas, lado a lado, a primeira coisa que acontece quando você abre qualquer programa, se não tiver nada ali, é que você está usando a tela toda. e o uso full screen é uma das principais características de quem utiliza esses ambientes, principalmente com monitores pequenos. Eu aqui utilizo um monitor que tem 32 polegadas, já reduziu o tamanho da fonte para colocar um monte de coisa nele. E tem ainda um segundo monitor ao lado, que é onde eu estou falando com o pessoal no JITSE. E eu posso brincar à vontade, vocês estão vendo aqui que eu tenho essas duas janelas, esses dois painéis, um com slide, o outro com a configuração do i3, e ainda tem um segundo monitor, onde está rodando o OBS e o JITSE. Então, a disposição, tudo bem, é por minha conta, mas o que o gerenciador de janelas tem que fazer? Jogar no máximo, no maior espaço disponível, naquele momento que você inicia o novo programa. Pode falar, Cristiano. Esses conceitos do que um gerenciador de janelas deve ou não cuidar e outras coisas, quem não está sacando da coisa, a gente às vezes tem dificuldade de entender. Mas é justamente pela falta de um padrão que a gente não consegue facilmente mesclar uma coisa com a outra. Por exemplo, por que eu não consigo mesclar? Eu gosto muito do gerenciador de arquivos, do ambiente XFCE. Ah, mas eu gosto do painel do Gnome e aí eu gosto também do menu do MATE. Por que a gente não consegue facilmente misturar tudo isso? Justamente porque os modernos gerenciadores de desktop, como o Gnome e o Plasma, especialmente, eles começaram a interferir em tudo, a querer cuidar de tudo por conta deles. E isso tira da gente a possibilidade de escolher pedacinho por pedacinho. aí, eu acho que isso é importante ter cada um fazendo o seu papel. Inclusive, se vocês quiserem um dia, eu só sei fazer isso com o XFCE, porque de todos os gerenciadores de desktop, ambientes de desktop que eu conheço, o XFCE ainda é o mais flexível, pelo menos pela minha experiência. É claro que outras pessoas podem ter tido experiências diferentes com outros, como o MATE. o MATE é muito novo para mim em relação ao XFCE. E eu não sentia necessidade de utilizar o MATE quando ele foi lançado, tendo o XFCE que me supria perfeitamente e ainda me permitia fazer scripts para tudo. O XFCE tem uma característica muito semelhante à do Openbox, que eu consigo controlar as coisas no XFCE através de scripts. E isso sempre foi algo que me interessou bastante. mas, enfim, se vocês quiserem um dia a gente faz aqui um papo como esse para utilizar, por exemplo, o painel do XFCE no i3wm. Eu, pessoalmente, eu vejo uma vantagem nisso, mas eu acho que não vale o custo de perder o que eu tenho no i3wm com o i3blocks, por exemplo, como painel. porque o XFCE, o painel do XFCE pode ser usado aqui. O painel do... Como é que é? Aquele outro mesmo do Openbox é o... LXDE. O painel do LXDE também pode ser usado aqui. E é uma experiência interessante pela experiência. Qual é a vantagem que eu estava falando? É que o XFCE ele tem o melhor plugin para gerenciamento de áudio de todos os ambientes gráficos. Todos, sem exceção. melhor do que Gnome, melhor do que KDE, melhor do que qualquer coisa que você imaginar. O do XFCE, o... 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 Pulse Audio... Eu esqueci... Plugin Pulse Audio, alguma coisa assim do XFCE. Pulse Audio Plugin. É isso mesmo. O Pulse Audio Plugin é excelente. E se você usa muito áudio, talvez valha a pena. Mas você vai perder uma característica, algumas características do painel do i3 que são também muito interessantes. mas enfim, pesos, cada um tem os seus pesos, seus valores, né? Mas se vocês quiserem, a gente faz um papo sobre isso depois. Beleza? Então, eu estava aqui na parte do Leia o Fantástico Manual, né? O fabuloso manual. E eu quero apresentar de novo, porque eu sempre apresento isso em todos os vídeos, inclusive os vídeos que eu recomendei aqui no início, que aqui você encontra a resposta para tudo. Ah, mas eu não sei inglês. Ó, o Mulin também não sabe inglês, mas ele leu esse manual de ponta a ponta para aprender a utilizar o i3WM. Foi uma luta, mas foi. Pois é. Quando você... É disso que a gente fala de maturidade, né, Mulin? Não é que os outros sejam crianças, é que você está sendo maduro em relação às suas escolhas. Então, você sabe que é aqui que está o mapa do tesouro, você vai se empenhar. E se você não quiser se empenhar, fica no Gnome. Sério, fica no Gnome. Não adianta encher o saco do pessoal em grupos de Telegram, fóruns. Não adianta, gente. Porque você não vai entender. Você só vai pegar uma coisa que foi a escolha de uma pessoa, então, para pegar escolhas de outras pessoas, vai e fica aí no seu Gnome. Não tira o Gnome da mente, né? É aquela história, né? Você tira o Gnome do seu computador, mas o Gnome não sai da pessoa. A pessoa tira o Gnome do computador, mas não tira o Gnome. O Gnome não sai da pessoa. Agora eu lembrei da frase completa. O Gnome não sai da pessoa. Tá? Tem que amadurecer isso. Não adianta. É uma decisão. E outra, é muito legal qualquer gerenciador de janela, mas especialmente o I3, porque ele não interfere em nada. Absolutamente em nada. E é uma... Já poderíamos até considerar essa a primeira dúvida, né? Acho que é a dúvida mais comum. Quando você instala lado a lado, como o pessoal fala, com outros ambientes gráficos. ele não interfere, ele só vai ser executado se você, na hora de iniciar o seu sistema, ali no seu gerenciador de login, de display, você selecionar ali, I3WM. Aí ele vai ser carregado. Ah, mas e os programas? O I3WM não carrega nenhum outro programa além daqueles que você escolheu para o gerenciamento das suas janelas. Então, o próprio I3WM é o programa que vai ser iniciado. Aí, se você usa o painel do I3WM, você vai ter o I3 status carregado. Se você utiliza o I3 Lock para gerenciar o... Como é que é o nome disso? A segurança ali? Como é que é o nosso? A tranca do display... Salva a tela. Como é que é? Screensaver, salva a tela. Não, não é... O screensaver é o próprio... São aquelas animações, né? Eu digo a senha, né? Você colocar a sua senha para poder ter acesso novamente ao display. É essa parte aí. É o bloqueio de tela. Bloqueio de tela. Isso aí, Simplex. Eu queria lembrar. Se você usa o I3 Locks, beleza. Se você usa o I3 Locks Fence, né? Que é mais bonitinho do que o I3 Locks, beleza. Mas isso só vai ser carregado pelo próprio I3WM, pelas escolhas que você faz do que vai usar no I3WM. O resto, editor de texto, editor de texto para programação, gerenciador de energia, gerenciador de brilho de tela, você vai ter que saber quem são os programas para iniciar no I3WM. Mas você não precisa instalar nada específico para usar com o I3WM. Aliás, de tudo isso que eu falei, também não precisaria instalar quase nada. Quem que está chegando? Outro aspecto... Quem que está chegando? Quem que está chegando? Está chegando e só vou pedir para mudar o... Mutar aí, ô, Betec. Outro aspecto que eu acho que é importante e que justamente na hora de sair de um e ir para o outro faz toda a diferença, é que não tem, pelo menos por enquanto, até que alguém faça, não tem um programa com interface gráfica em que tem uma lista completa de todas as opções possíveis do I3WM que você vá lá e clique num checkbox, clique num radio button, clique... Não tem. Ninguém fez. Eu diria até que não é difícil fazer isso porque é a forma mais simples que tem, porque as configurações do I3WM são um único arquivo, um arquivo de configuração textual. Então, é sensacional isso, mas não procure por uma interface com todas as possibilidades e os cliques. É isso aí. Deixa eu ver se eu estou mutado. Não, não estou mutado. Tem um lance sobre isso que é muito legal. Deixa eu passar aqui. Aliás, deixa eu mostrar aqui, ó, canal Debsp, lá no Odyssey, odyssey.com, arroba Debsp, barra arroba Debsp, e os vídeos que eu falei estão todos aqui, tá? Aliás, aproveita e faça o seu registro no Odyssey pelo nosso link de convite que também está na descrição do vídeo e eu agradeço muito. Agora eu vou fechar isso. Deixa eu voltar os nossos slides aqui. Estava falando sobre a configuração. Aqui está a minha configuração. Ela é totalmente diferente da configuração padrão. Eu fiz essa configuração depois de que... É o estado dela depois de... Eu comecei a usar em 2016, assim, diariamente, né? Então, já são cinco anos. É a mesma configuração que eu vou aprimorando no meu dia a dia. Surge uma necessidade minha. O que eu faço? Eu vou lá no manual, no guia, como deve ser. Eu vou lá no guia, faço uma busca com o Ctrl F aqui. É claro que eu já vou escrever em inglês o que eu quero. A chance de eu encontrar é altíssima. Tá? E esse manual, esse guia, é muito bem documentado. Tá? Então, vale a pena fazer o uso disso. Outra coisa sobre a configuração que eu estava falando. Você não tem um lugar para você fazer um checklist ali, né? Do que precisa ser configurado ou não na forma de marque isso, lista de opções, aquilo. Não tem isso. Não tem e você vai ter que descobrir desse jeito que eu mostrei. Não tem outro jeito. Dá uma olhada na configuração de outras pessoas, mas não copie. Porque existem detalhes nessas configurações que podem simplesmente não caber no seu sistema, inclusive. Por exemplo, eu tenho aqui logo de cara, essa configuração de saída de monitor é resultado de um comando que eu executei, descobri qual eram as minhas saídas de vídeo. Eu tenho aqui, por acaso, HDMI-1, VGA-1, que são nomes que eu obtive através do XRAM de R executado lá no terminal. Então, se você copiar isso e não buscar saber qual é a sua saída, você não vai conseguir. Talvez até o próprio I3 não mostre nada. Eu não sei qual é o comportamento quando você coloca saídas erradas. Entendeu? Então, não copie. Tá certo? Outra coisa, não copie parcialmente, que foi o caso do Rony, não copie parcialmente configurações de outras pessoas. Quer ver um exemplo? aqui no final, eu sempre coloco no final os programas que eu quero iniciar com a minha sessão. E eu utilizo essa forma de escrever. Eu listo um por um. por exemplo, aqui tem um tal de cifrão as e always e um caminho para o script default sh screen layout. Que diabo é isso? Não importa que diabo é isso. Se você não sabe, não usa. e outra. Isso daqui foi algo que eu defini lá no começo. Olha aqui, as e always. Está aqui em cima. O que é o as e always? Set as e always é o que? Exec always no startup ID. Que é o comando na configuração para você executar sempre o programa quando você reinicia a própria configuração do i3. Então, esse é o comando vamos dizer assim entre aspas oficial da coisa e para que eu não fique digitando exec always traço traço no startup ID eu criei uma variávelzinha. Assim como eu criei outra aqui, esse com o cifrão na frente para colocar tudo isso sempre que eu precisar utilizar tudo isso daqui. da mesma forma que eu uso mod, cifrão mod para falar da tecla super mod 4. Mod 1 é a tecla alt e mod 4 é a tecla super. Então, eu defini essas variáveis com o cifrãozinho na frente dizendo o que ela é usando o comando da configuração do i3. Set. Ez é janelagem. Pois é. Entendeu? Então, eu vou definindo isso para encurtar e para facilitar a minha vida porque mod virou mod 4. Agora, toda vez que eu preciso definir uma tela, desculpe, uma tecla de atalho, deixa eu ver aqui, eu tenho que fazer mod 4. É isso? Espera um instante. Ah, sim. Eu tenho que fazer bind sim, mod 4, aí boto até mais alguma coisa que é F, por exemplo, para a tecla S. se eu estiver fazendo super F, eu vou ter que digitar sempre isso para definir uma nova tecla associada à tecla super. Aí, o que eu fiz? Já criei uma variável aqui, sup. Então, sup mais alguma coisa vai ter o mesmo efeito de bind sim, mod 4, mais alguma coisa. Entendeu? Então, esse tipo de coisa é feita por mim, por cada utilizador do seu próprio jeito. E essas definições estão aqui no início da configuração, por exemplo, no meu caso. Se você chega aqui e só copia o que eu fiz aqui embaixo, lascou, porque você não definiu antes essas variáveis. Entendeu, Rony? Ficou claro isso? Porque essa aí foi a sua primeira dúvida. Eu cheguei e você estava com dúvida sobre isso. Estava apanhando lá dos erros sobre isso, né? Não, exato. Só que, na verdade, eu assisti a aula e tal e fiz os meus... Claro que não, toda a configuração que você fez. Mas esse parâmetro, dessa condição de variável e dizer que cifrão, sup é igual a bind sim e tal, o mod 4. Eu tinha feito, só que acabei me embananando na config, acabei apagando a configuração que seta a variável e aí me perdi um pouquinho. Mas só isso. Legal. Mas é bom porque também serviu de ensejo para a gente fazer essa recomendação, porque é o que a gente fala de tirar o gnome da mente, purgar o gnome da mente. O gnome, você vai encontrar com muita facilidade tutorial como fazer tal coisa no gnome. E todos eles vão seguir um padrão, porque é para isso que serve a interface gráfica também, para padronizar procedimentos. Só que você não quer padronizar, você quer fugir do padrão. Então, você vai utilizar referências de outras pessoas e provavelmente elas não vão servir para você. Vão servir no máximo de quê? de caminho das pedras. Porque esse é o ponto, você ter um caminho das pedras, você saber como vai começar a fazer a sua própria configuração e não ficar acomodado ao que os outros fizeram. Está certo? Bom, a gente aqui... Inclusive... Pode falar. Inclusive, só ressaltar aqui o que nas outras lábias foram faladas, é porque às vezes você trata de uma simplicidade tão grande em deixar tudo mais prático que foi como o Cretinho falou. Geralmente, a gente herda aquilo que você acaba manipulando e depois, conforme... É mais fácil, de certa forma, pegar aquilo que você... Todas as configurações que você fez e depois ir adaptando ao que eu preciso do que pegar até o próprio padrão. claro que agora na sua configuração tem uma série de scripts que a gente não tem como você até acabou informando que não vai funcionar. Mas algumas coisinhas que a gente vou manipulando aqui e tal, eu acredito que a gente consegue estar fazendo essa adaptação para a gente e aí, conforme for necessário, vai se alterando. Exatamente. O ponto de compartilhar isso, e é por isso que eu compartilho, é justamente para vocês terem algo para estudar, não algo para copiar. Você pode até copiar, mas já sabendo que vai acontecer um monte de coisa aí, que você vai ter um monte de resultados inesperados. mais disposto a pesquisar, correr atrás, indo ponto a ponto do que foi feito, você chega lá. O que eu acho mais interessante, e eu faço isso nesse vídeo sobre, desse vídeo aqui trabalhando com variáveis, eu acho que eu faço isso, é esse, e não utilize a configuração padrão. Eles são os vídeos mais curtos que tem no canal sobre configuração do I3WM. e ao mesmo tempo eu considero os mais valiosos, porque eles, neles eu pego a configuração padrão e vou explicando o que eu mudo e por que eu mudo e como eu mudo. A partir daí você toma as suas decisões. Aí você pega e olha, ele fez isso porque lá eu vi que ele trabalha dessa forma assim, assim, assado. Não que eu seja referência de muita coisa, mas é uma referência a mais que vocês tenham à disposição. assim como tem eu mesmo comecei com a mesma série de vídeos que eu não tive, não deu tempo de encontrar, se alguém encontrar aí, o Cretinho talvez encontre, porque é a mesma série de três vídeos, lá de 2015 eu acho, esses vídeos, ou 2016. Na época que eu fiz eles estavam muito atuais, que eu vi aliás, eles estavam muito atuais e eu fui seguindo passo a passo o que o camarada faz ali, mas tomando esse cuidado de entender, de saber onde ele encontrou isso no manual, como ele encontrou isso no manual, por que que ele fez e tudo mais. São três vídeos como introdução, deixa eu ver aqui se... Ah, o Cretinho já mandou aqui, copiar. Deixa eu botar lá no navegador para a gente ver aqui. Aliás, página inicial da comunidade DebsXP, é só colocar aí na sua configuração do Firefox ou do Chrome ou, sei lá, do seu navegador que tenha esse tipo de configuração, DebsXP.org barra start que você vai ter uma tela inicial igualzinha a essa, bonitona, ainda com acesso a todos os... todas as ferramentas da nossa comunidade, você pode buscar nos sites da comunidade ou pelo DuckDuckGo aqui, deixando em buscar na web, enfim. Mas não é isso que a gente quer, deixa eu dar um Ctrl V aqui, né, e, aliás, eu devia dar o Ctrl V e Enter, né. Olha aqui, essa série de vídeos, Jump Start, deixa eu dar um pause antes que eu leve o Strike no YouTube, porque no Odyssey não tem isso, mas no YouTube tem. O link está aí para vocês no chat do Jitsi e vou tentar copiar também na descrição do vídeo. Mas, ó, essa série, esses três vídeos, configuração, essa primeira é o Jump Start, que é o início rápido, o segundo vídeo é a configuração, foi quando eu aprendi ou entendi a configuração do i3wm e tem um terceiro vídeo que não está listado aqui, mas provavelmente é só seguir assistindo que você chega até ele. está aqui embaixo, Rise Your Desktop. O Rise é embelezar, né, colocar ali a perfumaria toda, né, jogar um arrozinho no seu i3wm, né, então você vai mudar fonte, vai mudar cores, essas coisas que todo mundo gosta, né, inclusive ele mostra, dá uma introdução sobre como funciona o painel do i3wm, aquele painel padrão, né, o i3 status, que seria o painel padrão. Tem um outro painel que eu gosto muito, que é o que eu uso, que é o i3 blocks, que funciona de uma forma bem parecida, só que ele me dá uma possibilidade, algumas possibilidades a mais. Uma delas é eu executar teclas de atalho, mandar um kill com um sinal para o sistema e aí o i3 blocks monitora esses sinais, a recepção desses sinais e executa alguma coisa nos scripts que você inicia. Aqui embaixo que eu estou mostrando, né, eu sei que está pequenininho, mas enfim, aqui embaixo tem vários scripts para várias finalidades. Ontem mesmo, no meu notebook, eu coloquei um script para alternar aquele touch to click, tap to click, né, do notebook, do touchpad do notebook. É legal ter uma monitoração disso, eu criei um monitorzinho, um script monitorzinho para isso, coloquei na configuração do i3 para gerar um sinal, para mandar um kill com um sinal para o i3 blocks e o i3 blocks cuida de executar o meu script. É muito legal, tá? Mas isso tudo eu aprendi começando por aqui. Tem um outro cara, eu vou aproveitar aqui, a Bud Labs. Esse cara é muito louco, se eu não me engano, ele é sueco e é o cara que não se conforma em usar o sistema dele da forma que chega para ele. Ele usa o i3 também e essa coisa de criar variáveis para o i3 eu aprendi no canal dele, aqui ó, Bud Labs. Ele fala em inglês, mas é o inglês mais lento e mais fácil de entender porque não é a língua original dele, ele fala com um sotaque nórdico muito forte, então é fácil da gente acompanhar. Mas se você pegar os primeiros vídeos dele, ele fala até sobre Polybar, que agora já está no repositório do Debian também, tem essa série Let's Linux, que ele vai e faz um monte de... Aqui ó, Extreme i3, acho que foi esse vídeo aqui que eu vi falando sobre as variáveis, tudo isso lá em 2015, 2016, nessa época. Não, 17 aqui ó, esse vídeo é de 2017. E aí eu fui aprendendo, isso quer dizer que eu levei cinco anos para ter o script, a configuração do jeito que eu gosto hoje, fora os scripts que eu uso, fora o meu painel, sabe, é um processo lento. Mas para usar não significa que você tem que esperar cinco anos. Para usar, a própria configuração padrão, se você quiser decorar do jeito que está, fique à vontade. E aí vai assistindo o vídeo que eu fiz, vai assistindo esse vídeo aqui do Bud Rich, que é o Bud Labs, do canal Bud Labs, vai assistindo os vídeos lá que a gente recomendou agora também do Jump Start, da série Jump Start, que está aqui, deixa eu pegar de novo o nome do canal, é Code Cast, ok? E vai lendo o manual. eu senti a necessidade de que eu, quando eu apertar a combinação super alguma coisa, que essa janela que for aberta seja jogada lá no espaço de trabalho nove. É o que eu faço, por exemplo, com o meu Telegram. Quando eu executo o atalho do Telegram aqui no meu contato, ele já pula para o espaço de trabalho oito. Eu não vou abrir o Telegram, enfim, questão de privacidade, mas olha só, observa aqui embaixo, apareceu aqui, uma notificação de janela de espaço de trabalho pedindo urgência no número oito. Está bem pequenininho embaixo, eu sei, mas se você não estiver vendo, acredita em mim. O pessoal aqui, eu sei que está vendo, que tem vermelhinho ali o número oito, que é o espaço de trabalho oito. Isso é feito através das configurações, isso exige pesquisa para você descobrir como faz. e é isso que é purgar o gnome da cabeça, da mente, tá? E eu vou fechar aqui, porque o Telegram já está aberto, só vou fechar. Beleza. O Blau, eu queria fazer duas observações. Diga aí. Uma, para vocês perceberem, gente, que o Blau não fala, o Kretchen, eu procuro aí, ele fala, não, o Kretchen vai encontrar? Não, sabe por quê? Porque você, eu sei que seguiu essa série também. Eu sei que eu recomendei para você essa série e você seguiu. aqui nos bastidores para isso, estamos aqui nos bastidores para isso mesmo. Mas é assim, por exemplo, esse, o bacana, eu acho, nesse ambiente, que é assim, desligar e ligar o TAP, o TAP aí do Touchpad, para mim, é uma coisa absolutamente inútil, porque para mim, na minha forma de trabalhar, ele está sempre ligado e eu prefiro ele sempre ligado. Então, o bacana, justamente, é isso, é você construir de forma diferente, com preferências distintas. e inclusive, para mim, é interessante, porque eu, quando eu comecei a usar notebook, eu não tinha, a maioria dos meus notebooks não tinham bateria que desse para levar para qualquer lado no colo. Então, ficava meio chato você estar em uma mesa com o notebook ali, funcionando basicamente como um teclado e ter que usar aquele negócio que não é tão, não é de uma adaptação tão imediata que é o Touchpad. Existem Touchpads com modelos mais interessantes, e tal, mas o que eu tive, a maioria, sempre tive problemas com ele, até porque eu tenho um polegar meio viajante, eu estou digitando e o meu polegar fica ali passando justamente sobre o Touchpad. Então, eu acho que tem muito a ver a categoria do Touchpad. Tem. E o meu notebook anterior, que era um Asus, para esse notebook, que também é Asus, esse Touchpad aqui é sensacional. eu, por exemplo, eu não conseguia, eu conseguia usar na navegação de web, etc., mas se eu precisasse usar o Inkscape, etc., o Touchpad era impraticável para mim. E esse Touchpad não é, ele é muito bom, muito sensível, e é muito sensacional esse Touchpad. Aliás, achei essa característica também, viu, Cretil, eu fazia ainda trabalho gráfico, bastante trabalho gráfico, e era ou o Wacom, na mesa, com a canetinha, ou o mouse para fazer esses trabalhos. Então, a adaptação para o Touchpad eu estou me forçando agora a fazer. Até porque realmente eu quero, agora eu estou com um notebook que aguenta duas horas. Eu não uso o mouse já há uns dois anos e pouco. Eu tenho uns dois anos e pouco que eu não uso o mouse. Então, para mim, não fazia sentido eu ficar ali dando clique aleatórios em vários lugares, tendo o mouse sempre ao lado, para utilizar em cima da mesa. Então, hoje que eu estou me forçando, eu estou usando esse recurso para evitar acidentes por falhas minhas, por vícios meus de uso passados. Mas a intenção é inclusive não depender mesmo de mouse e usar mais o Touchpad também. Aliás, é outra coisa que é meio lenda, deixa eu voltar aqui. Existem gerenciadores de janela lado a lado que surgiram da filosofia de matar o mouse, matar o rato. Uma delas inclusive se chama veneno de rato, rat potion, veneno de rato. mas nem todas foram criadas com esse propósito. O fato é que todas elas facilitam ao extremo o uso do teclado. Mas não necessariamente surgiram da filosofia de matar o rato. O I3WM é um caso desses. Então, eu posso utilizar aqui tranquilamente usando o meu mouse como eu utilizaria em uma interface gráfica com outro paradigma. eu posso selecionar com o mouse, eu posso inclusive redimensionar, é meio difícil, mas eu consigo redimensionar janelas com o mouse. Tudo isso é possível fazer com o mouse. Posso mover inclusive, acho que mover não dá, mover só se você tiver com um título ou alguma coisa assim. Eu não vou garantir para vocês, eu realmente não sei, se alguém souber me diz aí. Mas, dá para fazer quase tudo com o mouse. Inclusive, esses scripts que eu rodo no meu painel, eu com a rodinha do mouse eu posso aumentar e diminuir o volume de boa. Sabe? Não preciso ficar usando atalho e tecla de multimídia que dependendo do teclado, o teclado que eu estou usando hoje, por exemplo, nem tem. Eu estou adaptando outras teclas para essa finalidade. Mas, aliás, vocês utilizarem a minha configuração vocês vão ter problema com isso. Olha aqui, tudo isso é script. E eu estou usando Super F9, F10, 11 e 12 para trabalhar com multimídia. Então, eu aumento e diminuo o volume, eu diminuo com o F11, aumento com o F12, eu muto com o F10 e com o F9 eu abro o pavô control. Entendeu? eu faço essas configurações todas. Se vocês utilizarem a minha configuração vocês não vão conseguir. Por isso que eu tenho aqui comentado quais são as teclas para quem tem teclado com multimídia. Porque aí seria... Eu acho que ficou claro, eu acho que ficou claro que assim, pegar a configuração de alguém é legal para você ler, entender, descobrir possibilidades e se adaptar para as suas necessidades e tudo mais. Até porque vão ter atalhos aí que eventualmente você já usa e vai ter dois atalhos para coisas diferentes e vai ter problema. É isso aí. Não adianta pegar só um trechinho, por exemplo, aí mesmo nesse trecho que você está apontando, tem uma variável. Então, se eu pegar só esse trecho, quando chegar e botar no meu arquivo de configuração não vai dar certo porque eu não copiei o trecho que define a variável. Exato. Inclusive, o Moulin disse aqui que ele falou aqui que ninguém nos ouça e ele falou aqui que é janelagem acima de XZ aí. É uma letra menos para o Ezeque. Mas tudo bem, podia ser só EX para não parecer janelagem, né, Moulin? Mas beleza. Então, já falamos sobre variáveis. Bom, eu tenho aqui algumas dúvidas que o pessoal sempre joga nos grupos e fóruns, né, mas se vocês quiserem sair dessa programação, eu tenho aqui para falar sobre wallpapers, que o Rony parece que estava com uma dúvida no Nitrogen, se ele puder explicar para a gente depois. Sobre início de programas era a dúvida principal, eu posso até fazer uma passada aqui, sobre o que eu inicio, o que eu não inicio. Atribuições de espaço de trabalho, ou seja, como que eu abro uma janela, como eu fiz aqui agora, eu abri o Telegram e ele já foi para o espaço de trabalho oito, isso aí é uma coisa bem interessante, e estamos abertos aqui a outras dúvidas. Eu também uso o Fé aqui, Moulin, também estou usando o Fé, Fé BG, é o script. da gente falar que o Nitrogen também não é padrão, porque não existe esse padrão no I3. Isso, desenvolva mais isso aí para o pessoal, conta aí a sua experiência. É, a gente pode usar o que quiser, eu aqui, eu estou com um computador simples, um Dual Core, um Vostro 3300, e eu queria ele assim, o mais simples e minimalista possível, encontrei nas minhas pesquisas algo relacionado ao Nitrogen, só que o Fé é ainda mais simples, então eu opto sempre pelo mais simples, mas não é padrão de nada, o Nitrogen é o que a galera costuma usar mais, porque ele tem aquela interface para você selecionar o Wallpaper, e com o Fé você seta direto no terminal com o comando, acho bem bacana. Aliás, sobre o Wallpaper, tem uma coisa para discutir aqui com o Moulin, a gente precisa chamar o Moulin para uma conversa, viu, Cretil? Ele está usando em três gaps, gaps, Cretil? Estou usando gaps, cara. O que é isso? Conta para a gente por que você escolheu gaps aí, de boa. Por estética? Eu, assim, é porque essa questão de, eu uso muito quando eu quero deixar um container maior que o outro, que eu costumo usar esses containers dispostos na horizontal, né? Então, quando eu quero aumentar um pouco esse container, o i3 mesmo, ele até dá, mas você tem que ir ali com o concursor do mouse em cima ali, certinho da divisória dele, e isso me incomodava um pouco. Aí, eu não sabia se dava para fazer isso com o i3 comum, mas com o gaps, tem essa possibilidade de dar um espaçamento entre os containers, né? E eu acho que fica mais bem disposto aqui para mim. Eu gosto. Eu coloco muito pouquinho, né, de espaço, só mesmo para dar aquela separada na tela, visualmente falando. Tá, quando você fala na horizontal, é assim como eu deixei aqui, né? Eu botei até um petzinho ali só para a gente ter alguma coisa no terminal. Tá. Como é que eu faço o redimensionamento? O redimensionamento. Redirecionamento é aula de Shell, tá, gente? É da aula de Shell, tá? Eu gosto de usar o cursor do mouse mesmo para fazer esse redimensionamento. É, porque a intenção aqui, primeiro, o primeiro ponto mais importante para mim e por que que eu não gosto do Gaps, isso sou eu, tá? Não estou dizendo que você faz é errado e que qualquer um que faça está errado. Eu não vejo sentido porque a intenção é aproveitar ao máximo cada pixel precioso do meu desktop. Tá, esse é o primeiro ponto. Eu não quero sacrificar isso só para ver o meu papel de parede que, aliás, eu tirei o nitrogênio que eu só usava como demonstração e passei a usar o Fé porque eu não quero ficar mudando de papel de parede. Se eu estiver vendo o papel de parede eu tenho que sair da frente do computador. É só isso que o papel de parede me diz. Eu estou vendo o papel de parede ali é porque eu não tenho nada para fazer naquele espaço. Entendeu? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você pode definir bordas. As minhas são muito finas e eu não preciso eu gosto de baixo contraste isso é uma característica minha de design até. Mas eu posso alternar aqui desculpa aqui ó eu tenho como alternar a borda. A minha borda aqui que eu estou usando no painel central é uma borda escura. ela só vai dar um distanciamento entre um terminal e outro mas é muito tênue. Eu posso mudar isso na configuração deixa eu mudar lá no 2 eu já mostro onde que eu mudo isso. Cadê o aqui ó aqui não aqui é da barra é aqui ó client aqui ó client border tá eu estou usando esse um é um f dois nove vou colocar uma coisa mais legível vou colocar 80 zero 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 é em hexa que nem em página em html que você usa para css tudo tranquilo de fazer tá depois a gente fala sobre essa parte se vocês quiserem mas eu só quero fazer a alteração tomara que não derrube a nossa gravação mas vou dar vou reiniciar a configuração aqui tá e repare que agora eu tenho uma borda vermelha em volta do painel que está com foco deixa eu ir lá para o outro ambiente repare que agora eu tenho uma borda vermelha muito fina ainda né e você pode jogar com isso sabe você perde ali dois pixels para você ter a visualização de quem está em foco tá mas você não perde 5 10 pixels só para deixar o papel de parede visível isso aí é só um detalhe e eu ainda posso só fazer uma observação só para completar perdão e isso ainda é uma opção porque por padrão eu deixo sem borda nenhuma aqui ó só com a borda borda e título borda nenhuma entendeu então eu posso tudo isso com a tecla super B como um atalho super B que eu criei para alternar entre essas três formas de visão então quando eu preciso eu faço um super B às vezes eu preciso ver a barra de título porque por exemplo o LibreOffice por trabalhar com uma janela de cada vez não mostra para a gente ali na interface em que arquivo você está trabalhando você precisa da barra de título para ver o arquivo que você está usando que você está editando e aí entra aquela justificativa até de uso das abas a aba nada mais é do que uma barra só com uma barrinha que fica envolvendo todos os painéis com cada um cada uma das barras de título e aí você alterna entre os painéis que estão sobrepostos alternando também as barras de título tá então às vezes eu preciso visualizar essa barra de título então faço isso com super B B de borda eu atribuí essa tecla não vem configurada por padrão faz a observação Ramon para o Muli é bacana eu por exemplo eu não preciso da barra de título em nada porque a minha intenção é usar o mínimo de programas usar o mínimo de multitarefa possível nesse computador aqui então eu sempre estou fazendo uma coisa por vez e no máximo três então assim a barra de título eu tirei mesmo para aproveitar ao máximo a tela o lance é que para quem não sabe eu sou professor e assim eu preciso é uma necessidade minha com uma forma que funciona o ensino remoto na minha escola eu mantenho duas janelas dois contêineres abertos na mesma área de trabalho para eu acompanhar aquilo que os alunos estão falando e muitos alunos às vezes não podem não abrem microfone ou câmera até por uma questão de internet ruim então eles digitam mesmo lá no Jitsi e o que acontece eu preciso do meu journal ele um pouco maior para que a minha apresentação apareça maior para eles e eu particularmente eu notei que aí entra esse fluxo de trabalho com o journal aberto com o journal aberto em uma área de trabalho em um ambiente ambiente não uma área de trabalho diferente do i3 eu não gostei para a minha necessidade eu gosto de manter ele e o navegador aberto e aberto assim aparecendo para mim eu cheguei a mexer com as bordas certo mas eu assim a minha ideia com o gaps aqui nem era ficar vendo o papel de parede é porque eu coloco tipo eu coloco dois ou três pixels eu não me lembro de gap mesmo entre um container e outro é muito pouquinho é só para uma questão de organização porque eu achei que a borda mesmo com a borda esse local esse espaço do clique do mouse ainda fica fica muito junto ali sabe fica muito colado então assim foi só uma necessidade mesmo eu nem sabia que existia esse preconceito com o gaps mas assim eu gostei mais por uma questão assim de organização minha sabe eu erro eu não erro a borda aqui usando o gaps por conta dessa separação de poucos pixels mesmo que eu uso mas assim eu estou curtindo entendeu mas no outro notebook eu tenho usado o i3 comum mesmo mas nesse aqui que eu uso para dar aula eu uso o gaps qual o sistema que você está usando aí eu estou usando o art nesse aqui tá o art já tem o gaps há muito tempo e para quem não sabe o gaps é outra compilação do i3 não é bem um fork é uma customização vamos dizer assim do i3 que é oferecida da forma de uma outra compilação é um outro programa é um fork é um fork e enfim o Blau mas o o Mulin tocou num ponto que eu acho que seria legal você falar né que é o tal do fluxo de trabalho ai meu pai é que é assim são certas palavras hoje em dia expressões que o pessoal usa o pessoal estava dando risada aquela imagem que eu fiz vocês já viram aquele Mount Python e outras e outras imagens e outros memes do cinema e até da da internet né onde abre o céu né anjos tocando trombetas Deus a face de Deus inefável né ali no meio das nuvens né e jogando suas graças para a terra e essa imagem né são palavras que evocam essas imagens né fluxo de trabalho boas práticas coisas que não dizem absolutamente nada fora do contexto não são conceitos definidos por si só né não são verdades a priori não são nada disso mas são tratadas nas conversas como se fossem obviedades que não são fluxo de trabalho quem dá quem determina um fluxo de trabalho é você você está fazendo no seu trabalho e você sabe qual é o fluxo que vai te dar mais resultados aí o cara bota lá um gnome mas é porque eu gosto do fluxo de trabalho do gnome eita meu cara quem trabalha é você ou gnome é o gnome que vai trabalhar para você não é assim que funciona ah é porque eu gosto do fluxo de trabalho do mate ah mas legal o mate vai trabalhar para você meu cara não vai é você que tem que trabalhar sabe o que acontece com quem fica de olho no fluxo de trabalho do ambiente gráfico não trabalha porque fica ali colocando firulas sabe fica ali ah eu desliga a animação e acabam a gente a animação é e são firulas tá aqui por exemplo o Mulin ele resolveu gastar 4 pixels provavelmente 4 porque tem a borda que ainda é invisível a borda da janela que compõe o próprio 4 de cada lado né já são 8 é um perdulário de pixels pois é mas esse mesmo resultado poderia ter sido obtido você modificando a largura dessa borda e colocando uma cor daria o mesmo efeito você não precisaria mas você escolheu fazer dessa forma é uma nada contra é o seu jeito de resolver a coisa te deixou feliz olha aqui ó olha aí como é que o fluxo do trabalho é deu e não dos três aqui ó a propriedade ó default borda espaço pixel no meu caso 1 se você colocar isso aqui para 4 você tem o mesmo efeito do gaps para a justificativa que você deu entendeu o Mulin ou coloca 2 porque são 2 de cada lado fica 4 no total né entre as janelas então você tem um espaçamento exagera aí Blau para o pessoal enxergar isso vou botar 5 é que eu isso aí já já como eu previa já me detonou o OBS aqui que ficou invisível vou ter que pegar o OBS aqui depois e restaurar na unha mas vamos lá ó super shift R já dei agora vou aqui super B aqui ó vou ter que mudar de cor tá dando para ver que são 5 vou lá para o terminais é que isso só vale no momento que você inicia a janela tá mas eu vou fazer mesmo assim deixa eu fazer primeiro aqui o super B ó já tá com essas definições super B super B super B agora sim deixa eu fazer aqui de novo se eu começasse se eu iniciasse as janelas agora vocês veriam isso só mudar a cor agora das janelas ó lá só dar um para baixo vou voltar aqui ó vou botar de novo C00 vou botar vermelho será que ele pega esse padrão de 3 vamos ver é não pegou tem que ser CC 00 00 agora lá vermelhona tá olha ali aí eu vou lá para o espaço de trabalho 3 ó não tem como eu não ver onde eu estou o que eu estou fazendo né e se eu colocar a mesma cor em todos os painéis e não apenas no que está em foco que eu acho meio estranho porque você tem que saber com quem você está trabalhando né você tem um efeito do gaps e eu coloquei 5 aqui né é isso que o gaps faria por vocês né certo deixa eu voltar para a minha configuração que você está me deixando nervoso não gosto de perder esse pixel mas pela demonstração vale tudo né agora é engraçado porque eu acho legal esse negócio aí do fé nitrogênio mas desde que eu uso o i3 eu não sei o que que é pano de fundo wallpaper porque ele muda sozinho à medida em que vai atualizando o Debian né e é como o Blau falou pra mim assim eu só vou enxergar se eu abrir uma área de trabalho que não tem nada aí eu vejo do contrário eu não vejo aliás eu só uso o Cretil justamente pra não pra ter alguma coisa quando eu tiver numa área de trabalho sem nada é eu por exemplo que não desligo o computador mas eu fecho os programas né pelo menos o navegador essas coisas eu deixo o e-mail ligado sempre e tal mas aí o que que eu faço eu não deixo no e-mail a janela o espaço de trabalho do e-mail focado eu deixo um espaço vazio aí eu vou faço outras coisas e tal e tá ali aquele espaço vazio quando eu volto eu abro o que eu preciso uso um atalho pra abrir todo o meu ambiente de trabalho de uma única tacada é tudo isso assim até o Tmux por exemplo se eu tiver trabalhando no terminal o Tmux salva layout aí eu abro um terminal já com o Tmux eu tenho um atalho aqui pra isso cadê os meus atalhos pro Tmux são os últimos aqui tá vendo isso aqui é pra iniciar o Super Enter eu abro o terminal normalmente quando eu faço com o Super Shift eu abro o Tmux mas eu não vou nem mostrar aqui pra gente não desviar o assunto pro Tmux mas o Tmux é um multiplexador de terminal que permite também você trabalhar dentro de um mesmo terminal com vários painéis e janelas e ambientes de trabalho inclusive o que eles chamam de janela lá é ambiente de trabalho tem vídeo de Tmux também lá no nosso canal dá uma olhadinha que tá bem explicadinho isso tá explicada a implicância com o Gaps ou Muli eu acho que é uma questão de preferência eu não entendi qual é o ah tá não é só de preferência e é o fato de ser outro programa o Gaps entrou recentemente no repositório do Debian Testing no Buster por exemplo não tem o Gaps aí o cara fica vendo ai que lindo tem essa dá pra ver o papel de parede atrás fica tão chique o negócio fica tão bonitinho eu vou jogar isso lá no Unix Porn lá do Reddit vai ficar lindaço o pessoal vai me dar um monte de like e você perde tempo fazendo essas coisas e no caso você utiliza o Debian você fala ah moço mas eu só tenho no Ark agora eu vou ter que mudar pro Ark pra ter esse negócio aí não não precisa mudar pro Ark você pode compilar no Debian ah mas eu não sei compilar aí fica aquele negócio o cara fica insatisfeito com a distribuição vira o tal como é que é o nome daquele lá do cara que fica pulando de distribuição em distribuição como nossa amiguinha lá do nosso grupo Distro Hopper isso aí Dante valeu vira um Distro Hopper e depois tem que passar por um processo de rehab pra poder se livrar desse vício de ficar pulando de distribuição sabe essas coisas aí acha não o pior Muli não é isso o pior é que por causa de uma perfumaria o cara começa a procurar os ambientes gerenciadores de janelas enfim que tenham aquele recurso e começa a misturar estações então não só vira um Distro Hopper como vira também um Hopper de ambiente gráfico sabe e nunca se fixa numa coisa não aprende uma coisa até o final não entende então pra mim o efeito disso prático é zero e aí não tem a ver com 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 gosto porque a parte gosto é a segunda coisa minha segunda opinião sobre essas coisas o que eu acho que é gosto é estética se você acha que é bonitinho ter ali o espaço com o seu papel de parede vai fundo mas eu acho que é insuficiente essa justificativa tá porque é só isso não tudo bem mas assim eu eu vou falar aqui eu tenho meus pontos de discordância nesse sentido não porque eu estou aqui defendendo que todo mundo tem que usar gaps não tá eu uso o i3 comum em outro computador comum entre aspas né o i3 padrão em outro computador mas assim eu não vejo eu não vejo problema no meu caso que eu fui atrás a questão de ver problema não é não é o ponto o problema é ver vantagem qual é a vantagem prática é disso que eu estou falando que não existe mas no sentido da estética eu acho que isso é muito relativo por exemplo o seu i3 aí ele é muito bonito e você configura ele entende essas cores na barra de status né a forma com que com que os contêineres eles abrem tudo isso é configurado e também tem um sentido estético falar assim ah claro que tem eu gosto que abra eu gosto que abra na tela toda eu também amo que abra na tela toda só que essa questão da separação né não é nenhuma questão estética não sabe apesar de eu gostar da parte estética também né eu fiz aqui eu coloquei um papel de parede bacana eu gosto eu acho bacana então esse que eu falo pra você que é o ganho estético é o único ganho que você pode ter com isso é o estético e de gosto separação de janelas eu demonstrei aqui que a gente consegue com bordas mais largas e você tem a separação entendeu mas enfim é gosto sim e é só necessidade é separação o que o Cretil sempre fala também você tem uma necessidade agora falar em ser contra não eu não tenho argumentos contra eu tenho argumentos a favor de você continuar e das soluções que você tem no I3 outras soluções não apresentam ganhos é esse o ponto e esses ganhos só podem ser valorizados dentro da perspectiva estética e aí é só estética mesmo não há ganho real porque tudo isso pode ser feito com os recursos nativos entendeu o Blau você disse que está no Debian qual é o nome do pacote eu não achei eu vi esses dias deixa eu pegar eu também não achei olha é I3 traço gaps mesmo padrão eu acho que é deixa eu pegar aqui FPKG aí a gente busca direto aqui fuzzy né I3 uai realmente não traço contraço não está ah cara desculpa estou fazendo confusão de pacotes o gaps realmente não está no Debian quem entrou que não estava é esse cara aqui é o até o Bud Lab está usando ali I3 para como é o nome daquele painel acho que a gente descobriu que o Blau está usando o Art Linux também em algum lugar aí não 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 é que eu confundi o painel mas por que que não está painel Art XP é que ele não é do I3 ele é aquele painel bonitinho que o pessoal gosta Polibar a Polibar eu gosto do I3 espato o Polibar eu não gosto dela mas o pessoal adorava porque fica coloridinha também é ganho estético viu só gostou vai fundo então ganho estético cabe a gente falar gostou vai fundo porque prejuízo não tem também tá mas o ganho é só estético e não estava eu tive que compilar até dois anos atrás eu compilei o Polibar para ver o que o pessoal tanto via nesse Polibar e eu gostei tanto que voltei por I3 bloques mesmo tendo me dado o trabalho de compilar tem gente que compila as coisas e fala assim olha que legal isso é a melhor coisa do mundo mas só porque teve o trabalho de compilar e depois não aqui não vale para mim esse tipo de coisa então eu fiz aqui agora tem o Polibar no Debian e quem colocou o mantenedor é o Samuel o Samuca é o Samuca é aí né só aí gente Polibar tá desculpa aí realmente eu tava confundindo Polibar com Gaps o Gaps não está no Debian vai ter que usar o Ark ou que é o Parábola que é livre né tem tem no Parábola também o Gaps sim mas nada impede de entrar mais cedo ou mais tarde entra ou então mas entrou em 22 de fevereiro de 2020 mas você quer ver uma coisa eu tava desconfiado deixa eu ver só confirmar uma coisa aqui ó Gaps não tem eu sei que o pessoal do do I3 que desenvolve o I3 não curtia também essa ideia né ia contra os princípios do projeto mas já é uma já é uma discussão antiga se eles não vão incorporar isso como um recurso nativo do próprio I3 né porque é muito fácil fazer tanto que fizeram rapidinho o Gaps assim que surgiu né o o o I3 mas é é é o tipo de coisa que tem a ver com isso tá essa discussão ela tem mais a ver com gosto e é gosto mesmo bom alguma outra dúvida o pessoal tava falando do Fé o Molinha ele foi tomar um café aí com a esposa hoje é domingão né daqui a pouco a gente tá terminando já tamo com mais de uma hora e meia aí de gravação mais alguma dúvida Rony você não quer falar pra gente aí do do seu problema com o papel de parede a questão do papel de parede eu acredito que pode ter tido não sei alguma coisa que eu fiz que acabou ocasionando é sei lá pode ser uma besteira que eu vou falar mais um reset no nitrogênio mas também já foi solucionado tá tudo ok já o que aconteceu provavelmente Rony é o seguinte deixa eu mostrar o nitrogênio pra você e pro pessoal deixa eu aqui pro espaço de trabalho 4 eu acho que eu ainda tenho ele aqui peraí chantinho 4 nitrogênio tá aqui o nitrogênio é esse programinha aqui ele é legal porque ele mostra pra gente vários papéis de parede mas pra que ele mostra esses papéis de parede e pra que ele recupere os papéis de parede e aí que eu digo que ele não deve ter resetado acho que ele nunca foi resetado viu Rony você tem que vir aqui em preferências e adicionar diretórios onde estão as imagens que você quer usar como papel de parede por exemplo eu tô aqui com na minha pasta IMGs Wallpapers é o local onde os wallpapers estão sendo buscados tá se essa pasta não existir ele não vai setar papel de parede nenhum e portanto não vai ter como acessar o script que ele executa a configuração que ele puxa quando você faz um restore no caso dele é uma configuração mesmo são dois arquivos aliás que de configuração do nitrogênio eu já posso mostrar pra vocês tá mas enfim esse é o ponto se você veio com um determinado diretório e mudou ou então se o diretório que você utilizou por padrão não foi acessado ou se você nunca definiu isso só instalou o nitrogênio ele simplesmente não vai ter você tem que vir aqui definir algum pra que o restore que é restaurar funcione né deixa eu fazer deixa eu fechar voltar aqui pra minha configuração eu não estou usando o nitrogênio traço traço restore que seria o comando seria assim nitrogênio traço traço restore tá esse seria o comando pra restaurar o nitrogênio e eu vou mostrar aqui no espaço 3 deixa eu fechar esse monte de janela aqui vou deixar uma só aumentar deixa eu fazer aqui desculpa mas esse comando que você faz pra aumentar pra você dar esse eu não sei se é zoom mas é aumentar a letra qual que comando é esse olha depende do terminal no xfc do terminal do xfce que é o terminal que eu estou usando é super shift mais aumenta super menos desculpe ctrl shift mais deixa eu voltar aumenta ctrl menos reduz e ctrl zero volta pra configuração padrão que você faz aqui no seu terminal tá então ctrl shift mais foi demais aliás assim tá de bom tamanho pra todo mundo ler o que eu quero mostrar é a listagem do da pasta ponto config barra nitrogênio tá aqui é onde estão as configurações do nitrogênio então tá vendo que tem ali dois arquivos bg-saved e nitrogênio tá ok se eu fizer aqui um cat do nitrogênio são as configurações oh desculpe se eu fizer aqui cat nitrogênio o que eu tenho são as configurações do próprio programa então ele tem ali a posição da janela o tamanho da janela o modo de visão que os papéis de parede são listados a pasta os diretórios né que são onde há a busca pelas imagens tá tudo ali nesse arquivo nitrogênio cfg se eu pegar o arquivo bg-saved o que eu tenho é no caso aqui como eu tenho dois monitores vou fazer de novo como eu tenho dois monitores eu tenho xinput 0 xinput não é input não isso aqui deveria deve ser alguma outra coisa mas enfim xin 0 xin 1 tá porque é saída não pode ser input deve ser saída tá mas enfim aqui ó o arquivo que eu estou utilizando como papel de parede nesse monitor 0 no monitor 1 tá aqui ó o mesmo arquivo por acaso e o modo 5 é aquele que ele amplia até caber sabe sem distorcer nem nada ele pode até cortar lateralmente a imagem mas enfim esse arquivo é onde tem os papéis de parede salvos e é esse arquivo que é lido quando você faz nitrogênio traço traço restore lá na inicialização do i3 tá se esse cara tiver vazio ou nem existir porque você acabou de instalar o nitrogênio essa pasta .config nitrogênio não existe não vai mostrar nada tá vai ficar vai ficar com o fundo padrão lá da inicialização do x ainda de repente é o último que você utilizou em outra situação ou se você utiliza um light dm né e definiu um papel de parede ali no light dm é esse papel de parede que você vai ver também quando iniciar o i3 porque persiste ali ninguém tomou conta desse recurso do x ok quem que caiu aqui foi o próprio foi o Guilherme perfeito eu tô tentando organizar né fazendo umas anotações aqui pra tentar organizar da seguinte forma a gente não sei se é o nome certo mas a gente teria 10 telas né 10 containers seria isso é por padrão você você tem ali uma sugestão de utilizar até 10 espaços de trabalho o Cretil por exemplo usa 12 que eu sei não é isso Cretil 11 e com certeza ele utiliza outras teclas que não as teclas de 1 a 0 do lado do 0 tem a sinal de menos aqui é a 11 é a 11 dele perfeito mas eu queria completar antes de partir pra esse lado que tem uma informação importante aí também pra você o que eu quero mostrar é o seguinte e o Fé Fé é um programa que você instala sudo aptestal Fé ou sudo pac pacman menos s s não é isso s maiúsculo s minúsculo fé é assim que instala ou é só um s só s só um s maiúsculo né isso tem qualquer distribuição GNU tá o Fé é muito legal porque ele além de ser de ser utilizado pra papel de parede ele também serve pra você fazer scripts com imagens ele também serve como visualizador de imagens como o visualizador da nossa preferência aqui que é o Simplex né Simplex Image Viewer né do nosso amigo Simplex SX em V e assim como o Image Magic e outros Image Magic né e outros programas desse tipo bastante simples que oferece bastante recurso o Fé é um desses tá e a gente define o papel de parede utilizando o recurso do Fé o próprio comando Fé eu acho que é BG Scale é que ele não autocompleta né e você passa o nome da imagem deixa eu colocar o terminal transparente aqui pra gente ver as mudanças e ver se eu fiz certo se não fiz certo o que a gente faz quando a gente não lembra qual é o comando certo RTFM exatamente pelo cola não sai da escola tá aqui fundo transparente olha ó vou botar bem transparente ó só pra gente ver as mudanças então ó Fé BG Scale aí eu vou colocar aqui ó IMGs Wallpapers aí eu tenho alguns aqui eu vou botar Guitar Guitar olha lá mudou pro violãozinho né certo aí quando a gente define um papel de parede ele e da forma que a gente definir ele vai criar um scriptzinho na verdade é um comando né e vai ser executado na forma de um script em Shell é um comando que é executado pelo Shell então que se chama Fé ponto Fé BG tá deixa eu colocar ali em cima ó ponto Fé BG isso é criado na sua pasta pessoal isso só muda pro seu usuário tá e você vai ver ó é um script em Shell que executa Fé no Fé BG BG Scale e primeiro ele tira o background tá vendo depois ele coloca o novo background pra você que é basicamente o que a gente fez na linha do comando só que isso é executado na hora que você chama no seu no seu config aqui ó exec always aqui ó exec always Fé BG por que always? a diferença do exec pro exec always é que o exec vai executar o comando você usa bastante por exemplo nos seus atalhos ó você fez um atalho tá usando lá exec PCMAN FM por exemplo um gerenciador de arquivos né e o always ele entra quando você quer que a cada chamada da cada reinicialização da configuração aquele comando seja executado então exec always Fé BG o caminho do script inclusive aqui ele expande o tio né viu Rony o tio é expandido então tanto faz escrever barra home barra seu usuário barra ponto Fé BG você também pode colocar tio que a configuração do i3 entende tá certo é o caminho dos scripts e a mesma coisa com o meu screen layout aqui né que era outra dúvida sua né sobre os multi multi red né vários monitores não é isso perfeito então ó vamos ver aqui primeiro por partes como essa coisa funciona de novo vamos pro espaço trabalho 4 agora eu tô com outro papel de parede né se eu quiser aliás a desvantagem entre aspas né eu considero vantagem né no caso do 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 é que você vai ter que redefinir sempre na linha de comando não existe uma interface bonitinha que nem do nitrogênio pra você escolher a imagem né e nesse momento nem lembro mais o nome da imagem que tava antes então eu vou deixar como está mas seria eu teria que mudar aqui de novo tá bom bom o importante é o seguinte existe um programa que a gente utiliza pra ver justamente informações sobre as saídas de vídeo tá os monitores que estão disponíveis pro X que é o XRAM de R esse XRAM de R ele dá várias informações sobre as telas ó screen 0 tá aí o que que eu tenho ó VGA1 que tá conectado HDMI1 que tá conectado e ainda tem um outro aqui que é o DP1 desconectado tá então eu tenho três saídas eu só tô usando duas e essas duas a VGA é o monitor que tá ligado lá no no conector VGA do meu computador e o HDMI é o que está ligado no conector HDMI do meu do meu computador tá basicamente é isso é é interessante dá pra trabalhar tudo aqui no terminal não precisa obrigatoriamente instalar nada pra trabalhar com o X-RAM de ER o fato é que você pode fazer várias alterações com comandos do X-RAM de ER dizer qual é o tamanho do monitor onde começa o monitor e onde termina em termos de pixel né na largura e altura o outro monitor o outro dispositivo a mesma coisa e aí você tem aquela aquela visão panorâmica a sua frente com dois monitores e eles são espaços contínuos na verdade tá beleza mas você pode utilizar uma ferramenta que é muito prática e já gera pra gente o script com essas configurações que você das suas preferências e esse gera ele gera mas você tem que atuar sobre essa geração de alguma forma e é isso que eu quero mostrar então aqui ó vou abrir o A-RAM de ER que é uma interface gráfica né pra trabalhar com o X-RAM de ER o que vocês estão vendo aqui é uma representação visual dos meus dois monitores essa marcação aqui diz qual é o monitor principal HDMI 1 e VGA 1 no menu saídas eles estão separados e eu posso fazer configurações diferentes pra todos eles pra cada um deles eu digo que está ativo por exemplo VGA 1 mas aqui eu não marquei por exemplo a opção de vídeo primário eu tenho aqui como escolher resoluções e até a orientação normal invertido de pé à direita de pé à esquerda né enfim a mesma coisa o HDMI 1 tá certo só que aqui eu marquei como primário tá aí eu posso mover essa aqui tá vendo eu posso afastar isso vai gerar uma outra forma de tratar a continuidade do meu display a continuidade do que eu vejo aqui na minha frente nos meus dois monitores posso mudar de posição VGA 1 para um lado HDMI 1 para o outro é igualzinho aos outros os outros programas que configuram monitores e outros ambientes gráficos só que está trabalhando diretamente com o com o XRAM de R tá aí eu venho aqui ó tenho esse esse chequinho aqui que seria para salvar ou então menu aliás para aplicar aí eu venho no menu também disposição aplicar não sei porque traduzir isso como disposição mas que seja né aplicar ou CTRL ENTER dá na mesma mas isso só aplica eu posso fazer modificações e aqui e alterar toda essa nossa configuração não vou fazer porque vai estragar toda a nossa nossa gravação mas eu venho e aplico mas se eu quis se eu gostei fiz o que encontrei o que eu queria e quiser que toda vez que o i3 iniciar eu ter a mesma configuração eu tenho que salvar isso aí eu venho aqui em salvar como e escolho viu Rony escolho eu posso dizer onde eu vou salvar esse script que vai reproduzir essa minha configuração eu escolhi utilizar na pasta .screenLayout que é a pasta onde por padrão o arandir vai salvar os scripts tá e resolvi salvar com o nome de default né então salvo eu vou cancelar vou cancelar não vou estragar minha configuração e vou sair do arandir abrindo aqui o terminal vamos ver o que tem nesse script então ó vou fazer com les aqui não vou fazer cat mesmo que é tão pequenininho cat .screenLayout default então esse script tem que existir no meu diretório pessoal tá vendo o Rony e foi a pergunta que eu fiz pra você lá existe esse script foi salvo com esse nome e tá aqui ó o comando é esse aqui é um comando enorme xranded output vga 1mode tal isso aqui pra escrever lá meu cara eu poderia copiar e colar no meu diretamente na minha configuração mas eu não faço isso porque tendo o script eu posso fazer alterações e na próxima vez que eu iniciar a minha configuração automaticamente vai seguir o que tiver no script tá então basicamente é isso que está sendo feito agora o importante ainda pra gente que usa o i3 são esses nomes vga1 e hdmi1 porque se você quiser configurações especiais para as suas áreas de trabalho você vai precisar informar esses nomes tá e aí a gente volta pra configuração na configuração lá no começo já sabendo que eu trabalho sempre com vários monitores eu criei uma variável para o comando output e o nome da saída de vídeo então eu tenho um output hdmi1 e output vga1 isso é o que eu deveria escrever ao lado de configurações de espaço de trabalho tá aí eu só coloco aqui ó altpre e altsec como variáveis para essas para esses comandos por extenso isso também é interessante fazer dessa forma porque eu posso pegar essa mesma configuração e aplicar no i3wm que eu também uso no meu notebook aí lá no meu notebook os nomes são diferentes eu só venho aqui e mudo os nomes e todos os locais onde eu utilizei o output alguma coisa já estão automaticamente atualizados então até para fazer manutenção de configuração isso é um procedimento altamente recomendável aliás aí tem aquele outro boas práticas é outra daquelas palavras abriu o céu iluminou o mundo enfim mas o que o pessoal deveria reforçar são as práticas recomendáveis você não quer que eu fale DCR aqui para o pessoal mas enfim são práticas recomendáveis por que que é recomendável tem uma justificativa recomendável significa que você faz se você quiser boas práticas tem juízo moral juízo ético juízo de valor que não tem nada a ver com a computação o que a gente está fazendo aqui é uma recomendação se você não seguir você não é uma pessoa pior não é um profissional pior por causa disso entendeu perfeito inclusive como você informou sobre o comando XANDR no terminal eu verifiquei aqui que no meu já é diferente porque eu estou com o notebook então o EDP1 é o meu monitor primário que é a tela do notebook e eu estou vendo aqui que logo mais abaixo a gente tem o HDMI 1 que está desconectado né o DP1 que seria o VGA e o estranho como? isso é para o Cretil erro ao vivo aconteceu de novo Cretil ah, mas aqui foi outra desculpa te interromper aí o não, mas erro do que? só não conectou lá não tem rede depois a gente conversa sobre esse erro só para salvar mas isso aqui dessa vez não foi aquele erro não eu já lembrei o que foi desculpa aí de cortar o Rony tranquilo inclusive o Dante pergunta aqui ele fala de uma dúvida que ele tem aqui estamos esperando o Rony terminar para falar com o do Dante pode continuar o Rony pronto então vamos lá aí nesse caso como eu falei eu tenho a tela do meu notebook aqui que ele está como E DP1 esse notebook ele tem HDMI e VGA então ele mostra aqui no XANDR que está como HDMI 1 e eu acredito que o VGA ele esteja informando aqui como DP1 curioso que ele apresenta também a opção de HDMI 2 sendo que eu não tenho outra saída HDMI então só tenho três saídas de vídeo aqui a principal notebook que é a tela a VGA e o HDMI que por curiosidade aqui ele mostra como se tivessem duas saídas HDMI é então aí você vai ter não mas isso é normal são diferentes e você tem que pegar o nome vir aqui em config mas vai ver que tem duas e você nem sabe vai ver que essa uma física que você tem aí tem a possibilidade de conectar dois de algum jeito que está aparecendo dois aí é porque a placa de vídeo está dizendo que tem dois eu tive um trabalho aqui enquanto você falava Rony de abrir outro notebook mas esse não tem essas configurações porque eu acabei de lembrar também que eu não tenho mais o segundo monitor nele ele é o notebook de trabalho aqui então por isso que está dando essa zica toda deixa eu ver é isso mesmo tá mas olha só repete para mim os nomes eu compartilho você consegue compartilhar o terminal agora só compartilhar o terminal para a gente comentar em cima do que você vai mostrar eu já falo sobre a sua dúvida tá o Dante mas ela é muito simples na verdade tem a ver com a interface física do computador tá somos conector de VGA ele vai ter um nome aí tem um nome que vai receber da interface da forma de software já né mas ele tem a ver diretamente com o que está com o a conexão do computador não o monitor que está sendo usado já estão conseguindo enxergar aí sim é só mostrar um terminal para a gente aí que a gente vê pronto então olha lá vamos sobe aí olha você tem um EDP1 só tem um EDP1 isso EDP1 nesse caso que é a tela e logo aqui ele mostra que tem alguns que tem outros dispositivos que estão desconectados sim mas ele relata o seguinte né o HDMI 1 o DP1 que é a rede que seja o VGA e o HDMI 2 isso é exatamente DP1 não é VGA não acho que DP1 é é isso isso e isso é uma coisa que por exemplo apareceu aqui para mim também DP1 nesse computador só que ele é um desktop e não tem essa saída física para a gente colocar um monitor tá agora o HDMI 1 está conectado não não então tá quando conectar você vai ter informações que aí sim vem as informações do que o monitor suporta quais são as frequências as resoluções que o monitor suporta entendeu e você só precisa desses nomes para colocar na configuração do i3 é uma pena que eu não tenho mais nenhum outro i3 aqui com dois monitores para mostrar para você mas fazer um teste pegar um HDMI aqui tá legal enquanto você faz aí deixa eu voltar nas configurações e eu vou mostrando para o pessoal onde que a gente utiliza esse alt-pree né então ó deixa eu dar um ctrl-f vamos para o próximo aqui ó próxima ocorrência tá vendo ó aqui são as definições dos espaços de trabalho normalmente ó workspace aí é o workspace 1 que está definindo uma variável cadê onde eu defini aqui ó os rótulos tá vendo eu separo a definição dos rótulos eu poderia ter feito isso daqui né um dois três tal 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 mas é mais fácil você trabalhar com as variáveis e você muda porque senão você tem que ficar mudando tudo quanto é a ocorrência de dos nomes que você dá para os seus espaços de trabalho então é espaço de trabalho nome tal basicamente é isso output primária repare que eu só coloquei a saída 10 a workspace 10 na saída secundária que é o monitor que está ligado via VGA tá certo essa é a configuração que eu fiz outra ocorrência disso seria aqui no meu painel tá vendo barra eu estou dizendo que a saída do meu painel é o monitor primário eu poderia colocar o painel no secundário e assim outras formas outras utilizações outras definições que você poderia fazer com a saída escolhida para determinado espaço de trabalho ou para determinado recurso tá beleza agora você está com dois né estou vendo aqui isso correto no Jitsi a gente está vendo aqui que você colocou dois e aí está exatamente como eu te mostrei tá é exatamente isso aí nesse caso ficou né eu não tenho um outro monitor vou colocar aqui até tenho mas está em outro quarto está em uso mas enfim quantos forem necessários você pode colocar quantos você quiser aí e tiver condições de hardware certo aí nesse caso aqui ó eu tentei rodar X a RAM de R novamente aqui mas ele não estava conectado ainda aí ele só passou a conectar depois que eu abri o RAM de R e coloquei ele aqui como ativo porque ele estava desativado isso legal então manualmente eu tenho que fazer isso aí ou na minha configuração ele já fica pré-determinado isso aí o que nesse caso abrir o RAM de R verificar o monitor que eu preciso é como eu disse para você você poderia fazer isso pelo X RAM de R eu não vou lembrar agora do comando você poderia ativar o RAM de R nada mais é do que uma interface para aquilo que você faz no X RAM de R então não é necessário fazer pelo RAM de R é mais fácil fazer pelo RAM de R entendeu entendi esse é o ponto tá então eu acho que essa questão do espaço de trabalho ficou bem clara já acho que não precisamos nessa isso é uma dúvida então nada fica pré-determinado a pré-determinação é se você escreve no teu script na tua configuração do i3 e quando ele roda ele roda aquilo não tem nenhum ente anterior que pré-determine qualquer coisa precisa ter alguém para qualquer coisa acontecer num GNU algum programa tem que ter digo aconteça toda vez e quando uma coisa acontece sempre é porque tem um script ou um programa que lê um arquivo de configuração e que diz faça sempre desse jeito do contrário não tem essa entidade para fazer coisas por nós sem que a gente queira fazê-las entendeu pois é inclusive sinônimo de destino é está escrito então vai por aí está escrito em algum lugar está escrito que o comportamento tem que ser esse que tem que ser Mactube Mactube é Paulo Coelho gente dúvidas nós já cumprimos aqui com as dúvidas do Rony a todas que eu me lembrei eu coloquei aqui no slide só temos mais 15 minutos para não ter problema de sincronização se quiserem aproveitar esses 15 minutinhos fique à vontade se não a gente vai encerrando por aqui depois tira outras dúvidas vocês que sabem eu sei que se manda tem aquela história do painel do XFCE eu acho muito interessante como experiência posso apresentar para vocês até para demonstrar a modularidade que é a liberdade que você tem em um gerenciador de janelas e principalmente no i3 que é o meu preferido por enquanto por causa dessas coisas todas eu tenho controle sobre quase tudo aqui para ter controle sobre tudo mesmo eu quero tirar um tempo sabe quando você tira férias férias para cabeça principalmente para chegar e brincar com o Herbst Luft WM que é incrível e ele é todo configurado em bash então é eu li a fome com a vontade de comer aliás vou falar do que eu não gosto no i3WM essa configuração a menos que eu crie com bash ou outra linguagem qualquer um malabarismo aqui uma gambiarra para substituir o arquivo de configuração a cada alteração que eu faça é muito complicado porque eu acho péssimo você ter tudo assim num arquivo só de uma forma geral eu acho legal mas quando eu gosto de separar estética de utilidade características do próprio i3WM sim eu quero tudo no arquivo de configuração só mas aqui embaixo quando se trata de temas de cores de cores de espaços de tamanho de borda eu gostaria de ter isso em um arquivo separado porque aí o que eu faria na configuração principal eu diria o nome desse arquivo a ser carregado e no caso dos arquivos de vários temas eu teria um arquivo para cada tema diferente mas não há como você importar para o i3WM esses temas pelo menos não por enquanto e eu não sei se há previsão de alguma mudança no i3WM para que se permita isso é a única coisa que me incomoda um pouco eu acho que painel deveria ficar separado do i3WM porque são programas diferentes então eu teria que ter aqui uma configuração só para o painel e cada painel vai exigir uma configuração diferente você fica mexendo olha aqui um monte de bagunça um monte de comentário que eu tenho que fazer para poder trabalhar com várias configurações de painel diferente num único arquivo isso confunde dificulta a manutenção eu até estou procurando aqui no manual alguma coisa como o include é o include o import e até pelo menos até recentemente não tive notícias de que isso tenha sido tornado possível porque não era possível então esses detalhes sabe eu acho muito prático você poder alterar uma coisa simplesmente renomeando um arquivo externo não preciso mexer na minha configuração é o que eu faço com o i3Blocks de uma certa forma porque o i3Blocks apesar dele estar aqui no meio das configurações do i3WM é apenas a chamada do programa que vai servir como painel é o i3Blocks tá mas na configuração do i3Blocks deixa eu abrir aqui pra você ó i3Blocks olha aqui config é aqui que eu configuro os módulos que eu quero os scripts que eu chamo a cada sinal de interrupção que eu mando pelo atalho né configurado lá no i3WM então por exemplo toda vez que eu mudo que eu tecleo aqui caps lock ou no lock esse atalho manda um sinal pelo kill pelo kill ele manda um sinal de real time número 11 que é um sinal customizado pra uso genérico você pode usar esses sinais de real time pra qualquer finalidade e esse ao receber esse sinal que fica sendo monitorado pelo i3Blocks o comando que eu determinar aqui é executado e no caso é o meu script de indicador de estado dos LEDs do teclado então aqui ó num tá ligado tá vendo ó aperta num lock ele apaga eu mandei uma interrupção pro i3 pro i3Blocks e o i3Blocks executou o programa pra mim a mesma coisa o caps ó olha aqui ó o caps aqui embaixo caps lock caps lock tá então é bem interessante esse tipo de coisa ele separou a configuração do que aparece no painel dos módulos em si então isso pra manutenção é muito legal tá e o i3 não trabalha dessa forma na configuração dele eu acho isso eu acho ruim já no no herbstluft wm você faz exatamente o que eu falei você faz um source um source dos scripts que você quer adicionar na sua configuração então você tem uma pasta de scripts e lá na configuração principal do herbstluft você vai e faz o source tal arquivo source tal arquivo como você faz com o best rc é fantástico é esse negócio que eu incluo faz muita falta porque pega a configuração do i3 fica grande tirando o negócio da barra é deixa eu ver aqui quanto que ficou a minha vim ponto i3 164 linhas tem coisa aqui que eu queria separar em arquivo separado configuração de atalho de teclado mesmo mas pera lá você pode fazer um script que leia esses vários arquivos construa a todo tempo o arquivo de configuração e a partir daí isso aí é um saco na verdade que gere o arquivo de configuração a partir das partes então vai ser a gambiarra eu vou chamar o update em 3 não não mas sinceramente o tem muito que permite que faça inclusão o vim tem um comando de include também é difícil achar um programa que vai ter um negócio meio quilométrico que não implemente o include até o xressources tem o arroba import então você pode modificar coisas fora da configuração e só importar ou trocar o nome de um arquivo como eu falei o arquivo de tema de cores é o que tiver o nome default você vai lá pega o que está sendo usado bota outro nome para ele chama o outro arquivo lá da sua escolha de default e simplesmente reinicia a configuração em 3 olha que beleza está tudo ali esse é o ponto bom gente não tendo mais dúvidas eu só quero agradecer ao papo com vocês nesse domingão nós gravamos isso no domingo a partir das 4 e fomos até agora são 18 horas e 10 minutos obrigado Creteu Mulim que já foi lá tomar um cafezinho com a patroa obrigado Rony pelas dúvidas Dante também pela participação o Igor Muzete que ficou quieto aqui mas está sempre empolgado aí com as coisas que a gente faz Simplex que está entrando no mundo no i3 graças aí a parabolagem com o Creteu não se esqueçam de acompanhar essa série da parabolagem como todas as outras séries lá do canal do professor Paulo Creteu no Youtube no Odisse o curso Gnu as oficinas até eu entrei numa oficina dessas aí fazendo uma que é aquele negócio como é que se chama mesmo aqui Minidistro Minidistro é Minidistro o Enix que nós chamamos que aliás vai virar uma grande distro eu vou falar para você depois o que eu pensei em fazer aqui e só está faltando mesmo é tempo para começar mas depois eu conto para o Creteu para vocês eu conto quando tiver mais certeza mas enfim pessoal para apoiar o canal dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo dê preferência assistir os nossos vídeos no Odisse tá legal e está cada vez melhor o Odisse eles estão sempre estão sempre incluindo mais recursos para que você para que você que navega pelos vídeos tenha mais comodidade também mas sem perder esse lado que é o lado mais importante de que quem manda ali na plataforma é o produtor do conteúdo e não o contrário ali nós que fazemos o conteúdo é que determinamos o que queremos e não queremos e como queremos que as coisas sejam vistas e feitas tá certo então isso é muito importante não tem patrocinador dizendo você pode dizer isso não pode dizer aquilo não tem esse tipo de história no Odisse ok bom e eu só vou agradecer amanhã tem live de segunda e a gente vai definir o tema eu vou apresentar pra vocês mas a gente vai se falando um grande abraço pra todo mundo e até a próxima